Música Estamos iniciando mais um Viva Bem, esse nosso espaço aqui há tantos anos no ar onde a gente traz informações para que a gente tenha mais vida com mais qualidade. E a gente sabe que envelhecimento saudável é o que a maioria das pessoas deseja ou deveriam todas desejar, melhor dizendo. E para isso é necessário, entre outras coisas, que a gente trabalhe os conflitos, expõe os nossos sentimentos e nada atua melhor nessas áreas, claro, do que a arte e terapia, inclusive para a elevação da autoestima. Eu criar, o ato criativo dentro de nós é que faz com que a gente faça reflexões, com que a gente faça conexões, e isso não tem idade. Nós, por exemplo, vamos até os 100 por aí, nós que eu digo, vocês que estão em casa também. Se se cuidarem vão mesmo, a gente vai envelhecer muito, e muito bem o que a gente quer. Sobre esse assunto, a gente fala agora com duas especialistas, com a psicóloga e a arte-terapeuta Gislene Nunes Guimarães, e com a artista plástica, arte-educadora e que trabalha com idosos, a Cirlei Sous-Barr. Então, a gente vai conversar agora sobre exatamente arte-terapia. O quê? Estão me perguntando o que é arte-terapia? Nós vamos falar, vamos falar, gurias, sobre arte-terapia. Muito bem. Então, arte-terapia, conceitualmente falando, ela é uma abordagem processual, isso pressupõe continuidade, e que se utiliza do recurso expressivo e artístico com foco no desenvolvimento humano ou terapêutico. Ela se adequa a qualquer público, a qualquer área. E ela faz, então, uso de todos os recursos expressivos, que passa pela poesia, pela música, pela dança, pelo jogo teatral, pelo cinema, se apropriando dessas linguagens e podendo traduzir de alguma forma, projetivamente, o mundo externo daquele cliente, daquela pessoa que é trabalhada naquele momento. A Centrarte, que é uma instituição formadora de arte-terapeutas no Rio Grande do Sul, há 15 anos, a nível de pós-graduação, tem todo um viés no desenvolvimento humano. A palavra terapêutico, para nós, não aparece muito durante todo o curso. A nossa intenção é trabalhar o desenvolvimento humano, que pressupõe três instâncias. O autoconhecimento. Através dessas linguagens expressivas, eu poder responder para mim mesma. Como é que é o meu jeito? Como é que é a minha essência? Como é que eu estou no mundo? Exatamente, a minha relação comigo e com o mundo que me cerca, com os outros. Quais são as minhas potências e as minhas fragilidades? E eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente consegue entrar por este viés expressivo e artístico, contatar com as nossas fragilidades, se torna um pouco mais fácil, mais suportável, porque as defesas rigidamente estruturadas que me impedem de contatar com as minhas dificuldades, elas caem por terra. Claro. E aquilo fica registrado num desenho que é feito, na minha dificuldade de dançar, de me expressar, de me soltar, de poder acreditar que eu posso, sim, escrever uma bela poesia e me conceber como artista da minha existência. Claro. Então, eu acho que a artisterapia passa por uma autorização do sujeito a ser alguém que cria e transforma e reedita, ressignifica o seu universo interno e externo. Claro. E aí eu toco numa questão fundamental para ouvir a Cirlei, a questão que você está colocando aí, que é de dentro para fora e é sem censura, porque eu estou protegida pelo movimento artístico que eu estou fazendo, e que termina sendo terapêutico, mas é muito bom que não toque, porque as pessoas podem ter alguma restrição também se diz que é terapêutico. Mas, na realidade, é que a gente sabe que quando expressa, sai, e quando sai, a gente melhora. Concorda, Cirlei? Com certeza. Uma vez que o idoso, no caso com os quais eu desenvolvi o trabalho, eu percebi, a princípio, muitas dificuldades, principalmente emocionais, no sentido de realmente se expressar. Sempre havia muitas barreiras, muito senão, muito eu não consigo e eu não posso. Então, tendo desenvolvido um trabalho muito gradativo, muito persistente, muito valorizando que a pessoa é capaz, que a pessoa consegue que ela construísse a sua confiança... Que não tem defeito, tem efeito que ela cria, né? Que é muito bom a gente dizer isso. Então, o que foi acontecendo? Essas pessoas extremamente, essas idosas, esses idosos extremamente resistentes, aos poucos foram ali começando a experimentar, começando o que a gente proporciona. Que a pessoa se encorajem, que se torne capaz de realizar aquilo. E, para surpresas, sim, muitas surpresas surgem num trabalho arte-terapêutico. Porque, se um dia o meu viés foi a música, porque nós buscamos quais são as paixões das pessoas para cativá-las, para que a gente chegue ao ponto de conseguir realmente ajudá-las. Então, se um dia o meu viés foi a música, foi a dança, foi usar músicas preferidas, música clássica ou música popular brasileira, é esse o viés. E, se a pessoa espontaneamente sai de convidar a dançar e convidar o grupo a dançar, então, isso é uma vitória para aquele dia. E, se, num outro dia, essa mesma outra pessoa, extremamente bloqueada na expressão visual, ela se torna capaz de representar em um desenho, em uma pintura, os mais curiosos e diferentes símbolos que ela possa nomear, que ela possa citar nomes para esses símbolos, e que, ao mesmo tempo, ache que aquilo lá é muito feio. Se nós olhamos com os nossos olhos, a gente percebe que toda a construção daqueles símbolos são todo inconsciente da pessoa que estava querendo se colocar, querendo se expressar para aquela pessoa, acreditasse nela, e se tornasse uma pessoa mais feliz. Claro. Gisleine, esse processo é que é importante. Esse processo, assim, é que nem a Gisleine deixar claro para nós. É aos poucos. Por que o ser humano tem medo de enfrentar o início? É porque a sociedade já disse que tem que ter um produto pronto? E esse processo é que ele tem que aprender que existe o processo e que não tem nenhum produto tão maravilhoso ou maior do que a própria criação dele? Sabe que eu acho que a arte contemporânea, ela nos alforria de conceitos mais rígidos. Perfeito. Eu concordo contigo. Porque hoje o que está em voga é a questão da expressão. O que aquilo simboliza? E qual é o valor que eu coloco nisso? Não tem mais aqueles cânones rígidos? Ou é bonito ou é feio? Exatamente. Então, esta não rigidez estética que a arte terapia se propõe coloca o sujeito em uma condição de protagonista da sua história e da sua capacidade de produção. E vamos entender uma coisa, Isabel. Você hoje é uma boa apresentadora porque, ao longo de uma trajetória, você foi desenvolvendo habilidades. Para isso. Ah, sim. Vai se trabalhando. Uma boa entrevistadora nos deixa à vontade porque você desenvolveu competências. Se eu paro de desenhar ao longo da minha história... Lá, quando eu era pequena, eu desenhei. Eu estava na escola. Eu desenhava, eu escrevia. Lá, pelas tantas, isso passou a não fazer parte da minha rotina mais. Eu não segui me desenvolvendo, eu não vou ter habilidades. Claro. Então, o que me torna competente é a questão emocional que tem relação com a minha história de vida, mas também tem a ver com a competência cognitiva, com a competência técnica, que são o que eu vou desenvolvendo em termos de habilidades, que eu vou agregando valor e me tornando especialista, sim. Então, eu acho que essa desconexão com a questão estética, qualificando a ideia de colocar a pessoa como artista da sua existência, como um protagonista desse seu fazer, lhe alforria e lhe coloca numa situação de autorização. Eu posso dizer que é liberdade total. Aí dá para voar. Aí o ser humano voa, sem sair do chão. Exatamente. Voa sem ter asas. Sem sair do chão. E a partir desses movimentos, ela consegue, acho que, buscar uma integração com esse ser e com algumas questões que estavam aprisionadas e que lhe incomodavam de poder estar inteiro nessas relações que ela estabelece com o mundo. E, fechando, que eu deixei em aberto ali a questão do desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano pressupõe o autoconhecimento e eu poder me dar conta de como é que essas minhas potências, minhas fragilidades, refletem na minha relação com o outro, com o outro que é o meu amigo, que é o meu companheiro, que é o meu colega de trabalho, e como é que isso me coloca numa condição de ser um sujeito que pertence a grupos, a grupos familiares, a grupos profissionais, e como é que eu me construo enquanto sujeito na contemporaneidade, sendo responsável, sim, pelo papel de bala que eu jogo no chão, entendendo que eu faço parte de um processo maior e que eu sou responsável por tudo, pela minha história de vida. E eu posso restaurá-la à medida que eu acredito nisso. Claro. E você trabalha em grupo, não é, Sirlei? Então, a gente vê bem, pode ver bem essa troca que ela fala, essa inserção no grupo, esse trabalho grupal e individual também, é isso? Exato. Eu trabalho das duas formas, tanto em grupo quanto individualmente. Porque, uma vez que eu tenho idosos que têm diferentes problemas físicos e mentais, e psíquicos, como demência, depressão, e muitos problemas físicos, como diabetes e muitos outros. Então, cada dia é uma surpresa, porque a pessoa... A antiterapia abre todo esse leque e trabalha com todas as pessoas. Isso. Porque a pessoa pode não estar em condições de trabalhar naquele dia. Então, eu tenho que estar extremamente preparada para lidar com as diferentes situações. E esse processo? Você entrega tintas, papéis? Como é que é esse processo? O pessoal que está em casa entender assim. Aí eu chego lá e o que eu faço? Assim, o processo de toda uma... Uma aula. Eles chegam, tem o material à disposição? Assim, o primeiro momento seria o momento em que eu faço um relaxamento. Como são idosas, é um relaxamento mais breve, porque elas têm dificuldades motoras. Na verdade, duas cadeirantes... Ela começa com o corpo? Isso. São duas cadeirantes. Então, tem que ter uma série de cuidados. Então, tem o primeiro um relaxamento muito breve, em seguida, uma sensibilização. Essa sensibilização funciona da seguinte forma. É um centramento para direcionar para a consígnia, que é o trabalho, a criação, a parte prática em si. Essa sensibilização, eu crio uma para cada momento, porque cada consígnia requer uma outra. E vocês só vão saber se forem lá. Isso. A gente não vai contar agora. É isso aí. É através de movimentos... Geralmente, de olhos fechados, para que a pessoa realmente se volte, acione todo o seu imaginário, acione todos os seus potenciais, suas capacidades, e se voltar para o momento seguinte. Ou seja, ficar à disposição daquele momento. Exato. Tirar todos os ruídos que vieram até ali com ela. Isso. Isso já é um grande trabalho que você está oportunizando. Então, é como através de uma história, com muita tranquilidade. Olha que lindo o movimento que ela está fazendo. E essas camadas vão brotando lá de baixo e vêm vindo. Que bonito isso. Maravilha. Então, no momento seguinte, eu explico qual é a consigna e faço as propostas. que podem ser nas artes visuais, pode ser a criação de uma poesia, integrando com música. Então, tem propostas com tinta, pintura de quadro, com desenhos, com as mais diferentes técnicas, sempre sensibilizando e mobilizando aquilo que eles estão precisando. Se eles estão precisando trabalhar mais as sensações, trabalhar mais qualquer outro ou ter mais autoconfiança. Então, cada consígnia é de acordo com a necessidade daquele momento. Maravilha. E assim nós vamos, nesse momento, um pequeno intervalo, mas a gente já volta, porque falta metade do programa. A gente vai conversar mais, claro. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje, onde a gente está falando sobre a arte-terapia, onde a gente está falando de gente, onde a gente está falando de gente como a gente. Todos nós temos esses momentos e essas necessidades de colocarmos num papel, numa obra escrita, numa poesia, num versinho, que antigamente se dizia versinho. Não tem problema quanta coisa a gente consegue ressignificar quando a gente faz esse tipo de movimento interno para que se torne algo concreto. O nosso programa, vocês sabem, vocês têm uma participação muito ativa há tantos anos no ar. O nosso telefone é 3230 1532. O nosso e-mail é vivabem.tv.com.br. E agora vocês vão poder ver as gurias novamente no Facebook. O programa todo vai passar no Facebook. www.facebook.com.br Programa Viva Bem, tudo junto. Bom, continuamos aqui conversando, então, com a arte-terapeuta, com a psicóloga e arte-terapeuta Gislaine Nunes Guimarães, com a coordenadora da Centrarte do Rio Grande do Sul, que a Gislaine é a coordenadora, e também com a Cirlei Sous-Barr, arte-educadora e artista plástica, e que trabalha com idosos. Ela já deixou muito claro para nós, no primeiro bloco do programa, todo esse processo que é feito com os idosos lá dentro da Centrarte. Que maravilha que se tem isso. Na Centrarte e em várias instituições do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje a arte-terapia implantada dentro da FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, por uma assistente social arte-terapeuta. Temos esse trabalho implantado em várias clínicas particulares. Várias universidades trabalhando? A nível de pós-graduação, sim. Nós temos uma associação sul-brasileira de arte-terapia, onde as universidades estão representadas, as que têm a formação e pós-graduação. Então, a arte-terapia, ela cresce no Brasil e no mundo de uma forma muito intensa, porque se entende que é preciso outras formas de cuidado do humano para buscar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Independente da idade, da dificuldade? Para te ter uma ideia, Isabel, a arte-terapia está dentro das organizações, das grandes empresas em Porto Alegre, que trabalham a criatividade aplicada ao desenvolvimento humano de pessoas e grupos. Ela está trabalhando com foco em crianças, prevenindo justamente o adoecimento psíquico. Está dentro da adolescência trabalhando essa crise tão delicada, essa transição para a vida adulta, esse momento delicado, exige um espaço de reflexão e de explosão, vamos dizer assim. Eu diria que a adolescência é uma das fases mais criativas da vida, porque pressupõe um ressignificar no mundo. Ressignificar-se no mundo, quer dizer, o que eu quero para mim? O que eu quero ser? Constrói o sujeito. Ela faz construção do sujeito, onde ele começa a caminhar sozinho e entra na vida adulta. E é esse adulto... E quando nós chegamos à terceira idade... É outra passagem. Mas são essas construções feitas ao longo da nossa trajetória de vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, que se vê refletido e compactado. Na verdade, eu acredito que a nossa criança interior está viva dentro de nós eternamente. Concorda com isso, Cirilei? Está viva. E aparece nessas aulas, não aparece? Com certeza. E aparece muito. Aparece muito. Até o rosto dela se iluminou para ela dizer isso, porque ela não sente. Sim, porque, através das expressões plásticas, através dos desenhos e da pintura, que foram colocar a mão na massa e pintaram quadros também. Então, surgiram verdadeiras histórias de toda a sua vida. E, desde a infância, os trabalhos fizeram com que resgatassem as minúcias das histórias da infância, da adolescência, de toda a sua vida. E aí, ressignificando a velhice. Exato. E sendo ouvidas, complementando, em momentos grupais ou, então, completamente individuais, porque realmente querem relatar a vida todinha. Então, suas viagens, seus passeios e todas as suas aventuras na infância vêm resgatadas através destes trabalhos, destas pinturas. Então, é possível descobrir ou redescobrir um potencial artístico, até em muitos deles? Olha, eu acho que sou muito feliz, porque eu acredito que todas tenham um enorme potencial artístico. Claro. Não é só esse trabalho. Podem surgir grandes artistas daí. Sem dúvida. E ressignificar esse momento. Não é o objetivo, mas pode surgir. Sem dúvida. Porque, na verdade, é um potencial que está adormecido. Ele pode ser, então, estimulado. Mas o que eu acho interessante é a gente poder, então, se ver com todas essas facetas. Porque nós chegamos na terceira idade com essa cartografia de coragem. Porque esses registros todos ficam dentro de mim, marcadas no meu corpo. Na forma como eu lido com o meu adoecimento. Na forma como eu lido com a... Até com o meu comprometimento do cuidado comigo. E, então, esses fragmentos, dessas facetas, toda da nossa existência, elas têm um lugar que fica a nível do meu cérebro, que fica na minha alma, esses registros. Então, como eu lido... Esse envelhecer terá, certamente, mais qualidade à medida que eu consigo lidar bem com essas etapas da vida e acomodá-las dentro de mim. E que elas possam... E que eu possa ser um aprendiz da vida. Que eu possa ser aprendido com todas as coisas difíceis que eu vivi. E potencializando as coisas boas. E, principalmente, que eu vou aprender até morrer. A gente não para de aprender. Essa é a grande certeza que nós temos. É uma das grandes... A gente não sabe quando vai morrer. Mas que a gente vai criar até morrer. E que a gente vai ter condições de ressignificar até morrer também. E isso, para mim, é um diferencial até da postura da pessoa diante da vida. Claro. Porque... E, principalmente, na terceira idade, onde o nosso corpo já tem limitações maiores. E eu tenho que poder conceber a vida de um outro jeito. Como sendo um aprendiz dela. Eu podendo me colocar... Por que eu estou vivendo isso? O que eu tenho que transformar? O que eu tenho que ressignificar? Então, se eu adoto essa condição de ser um protagonista da minha vida, Eu passo pela doença. Pela uma simples doença que pode ser uma dor de cabeça, um resfriado. Talvez algo mais grave, mais limitante. Como aquilo sendo um desafio da aprendizagem. E tendo um sentido na minha vida. Isso me coloca numa situação de alguém que faz movimentos saudáveis. Buscando o bem-estar. E o contrário também acontece. De eu me vitimizar. E aí, realmente, as minhas defesas, então, caem. E tudo fica muito mais assustador e grave. Mas aí a gente tem esses dois exemplos. De pessoas que estão no movimento permanente e de pessoas que pararam. Por N razões. Não vem aqui, não estamos analisando a razão. Mas a diferença de uma pessoa da mesma idade, ou até com diferenças de idade, a mais velha consegue ressignificar, porque ela está com esse corpo, cérebro, sentimento, emoção, sensações, ressignificando tudo isso. E a outra que realmente se fechou. Por isso que eu acho que o conceito de criatividade, que é a matéria-prima da astrofíria, tem um grande valor. O que é a criatividade? É a capacidade que nós temos de lidar com o novo, de poder experimentar. Quem tem isso dentro de si, Isabel, tem menos risco de adoecer. Porque ela é uma pessoa... É uma proteção. Ela é uma pessoa, quando ela tem essa criatividade muito potente, ela consegue contatar com as dificuldades, mas ela consegue também abrir o seu leque do olhar e dizer o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que mudar com isso. Por que eu estou vivendo isso? Quando ela faz esse movimento reflexivo, ela também vem buscando as respostas e contatando com duas formas de pensamento, que é o convergente, que é a minha aprendizagem ao longo de toda a minha vida. E, principalmente, ele aciona, a partir do pensamento convergente, o pensamento divergente, que é o inovador, mas eu só inovo a partir do que eu já conheço, do que eu já sei. A criatividade não cai do céu. É a partir do trabalho interno. Concorda, Célie? Criatividade não cai do céu. Você tem que ter toda uma estrutura como suporte para fazer brotar aquela criatividade. É isso que você estava contando para a gente. Exato, exato. Tem que ter todo um estímulo interno. E, no momento em que o ser humano faz uso da criatividade, em que ele aposta, se autoriza a trabalhar com o processo criador, ele não vai se esgotar porque ele está criando. O que acontece? Se amplia a capacidade de criação. Infinitamente, posso dizer? Infinitamente. Exato. Quanto mais você criar, mais capacidade você terá de ser uma pessoa cada vez mais criativa. Então, não esgota porque você criou, mas amplia. Claro. E eu acho que o grande ganho disso é uma alegria de viver. porque alguém que cria, que inova, que se reescreve e se pinta a cada dia, ele tem uma alegria, ele tem uma postura diferente durante a vida. Ele tem uma perspectiva mais encantada e encantadora. É aquela pessoa que você gosta de estar perto, porque ela te agrega valor, porque ela tem um humor diferente, porque ela valoriza o sol que está brilhando lá fora. Tudo encanta. Porque ela, naquele momento, está naquele grupo de pessoas que resolvem problema, não dos que criam problema. Eu digo sempre que a gente trabalha com dois grupos de pessoas. Os que criam problema e os que resolvem problema. Não fico perguntando quem é que fez, mas sim pergunta como é que eu posso melhorar. É bem diferente. E essa é a grande sabedoria da vida, em todas as fases do ciclo vital. Exatamente. Agora, na terceira idade, também fica muito mais pesado um idoso que não colabora. muito mais pesado. A gente tem que pensar nisso. E a grande tendência disso é o isolamento. Exatamente. Porque as pessoas... O auto-isolamento e o isolamento do grupo. Claro. Claro, são os dois. E a terapia, então, ela se propõe justamente a se inserir na questão grupal, porque eu parto da ideia que nós somos seres em relação. E nós nos construímos a partir do olhar do outro. O outro, por mais que nós... Ele é que me diz, que me sinaliza. Ele é que me faz pertencer. Tem uma autorização interna minha, mas o outro faz parte da nossa vida, nós não podemos negar. Nós somos seres sociais. Então, à medida que eu consigo trabalhar uma pessoa a partir do autoconhecimento, e que ela possa, a partir desse olhar de si, se integrar em outros grupos, é um ganho significativo. É um ganho enorme. É um ganho enorme, com certeza. E essa troca a gente vê também nos que coordenam, porque a gente vê o olho de vocês aqui, está brilhando aqui comigo. Porque, lógico, que a gente que dá esse start, e eu sei, até pelo meu trabalho com teatro, com idosos também há tantos anos, quando a gente dá o start e vê que brota, não tem dinheiro que pague, que nem eu digo. Claro que tem que nos pagar, mas não tem dinheiro que pague. A gente sabe que a essência disso também é a nossa saúde. E eu acho também que os processos que nós temos hoje é um dos mais econômicos, com foco até no terapêutico e no autocuidado, na prevenção, porque como a terapia trabalha em grupo, esse valor de hora é diluído nesse processo. Que vamos combinar, Isabel, que hoje as pessoas não têm acesso a processos terapêuticos de desenvolvimento pelo autoinvestimento que tem que fazer. Claro, mas é possível fazer, sim. Gente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria que vocês largassem o microfone no colo, porque eu vou terminar esse programa, como sempre eu faço, de mãos dadas, porque assim é que a gente consegue melhorar o mundo. Com certeza. Começa aqui, ó. Dá a mão para ser lei. Isso. Começa aqui, ó. Quando a gente entrega a mão da gente, oferece a nossa ajuda e recebe aqui a ajuda do outro. É aqui que está o segredo. E aqui vai a alma junto, porque tem um fio que nos liga. Muito obrigada, gurias, por esse belo programa. Obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.